A união do trabalho e criatividade de 12 artistas do grupo Olho Latino resultou na exposição Agregados, com a curadoria do professor Paulo Sanz. Conheça esse trabalho. Agregados quer dizer essa união, onde um trabalho pode estar junto com o outro e fazendo parte da mesma estrutura no todo fica parecendo como se fosse mais unificado, mas na realidade cada um cria seu trabalho isoladamente, então Agregados quer dizer isso. Nós estamos juntos em termos de proposta artística. O grupo nasceu em 1996 e faz parte do setor de arte e educação do Museu Olho Latino. A produção dos artistas deu vida a inúmeras exposições. Nós realizamos a nossa primeira exposição na Casa da Cultura da Universidade de Brasília. De lá para cá foram inúmeras exposições, inclusive no exterior, várias exposições no exterior, principalmente países latinos. Nós temos assim, iniciamos com muitos artistas, com mais de 30 integrantes e hoje nós estamos com 12 integrantes. E esses artistas, na realidade, são formados pelo curso de artes plásticas da PUC Campinas, na qual sou professor. A mostra reuniu gravuras, a especialidade do grupo. Foram expostas gravuras em tecido e mais duas instalações. Apreços, com gravuras em relevo e também a instalação Almas. No caso da Almas, que é o trabalho do carpete, eu criei essa ideia de pedir para os artistas fazerem um tipo de autorretrato deles com um animal, uma ave, assim que eles quisessem representar. Como o trabalho da Celina Carvalho, por exemplo, que ela colocou os cachorrinhos que ela tem, assim outros inventaram, o águia, fizeram outros animais. Então, é assim, lidando com a natureza mesmo, com as leis do universo.